Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA 3, continuando rumo ao 100%. Tô aqui na localização da garagem de exportação aqui de Shoreside Vale, a última ilha. A gente tem uma lista de exportação para fazer. Essa aqui é a garagem, essa é a localização no mapa. E essa é a lista dos veículos que tem que ser encontrados e trazidos até aqui. O primeiro veículo está aqui nessa localização, o estacionamento do aeroporto. Você vem aqui na entrada do aeroporto. Nessa entrada aqui, vira à direita. Você quebra essa cancela aqui, pode entrar, vai estar aqui. O estacionamento. Aqui está o sentinel. Sempre vai spawnar nesse lugar aqui. O segundo é o Cheetah. Ele spawna nessa localização aqui. Bem fácil vai estar em frente a essa garagem, nessa casa. E aí, vai estar em frente a essa garagem. Próximo veículo Tá aqui nessa localização Você desce essa rua aqui Tem outros carros rápidos ali Mas nenhum é o Banshee Lembrando que você pode encontrar o carro aleatoriamente Qualquer lugar andando na cidade Mas o local de spawn dele é aqui Nesse estacionamento O próximo está aqui nessa localização Aqui nos fundos do cassino do Kenji No estacionamento do cassino do Kenji Aqui está o Aida Hu Aquele lá eu acabei capotando ele Mas eu encontrei outro facilmente pela cidade O próximo está aqui também Nesse estacionamento do aeroporto E aí E aí Tchau, tchau. O próximo veículo é o mais fácil de você encontrar no jogo, mas mesmo assim eu vou mostrar o local de spawn deles, que é o táxi, que é aqui no aeroporto também. O próximo veículo está aqui nessa localização. O próximo veículo está aqui. O próximo local de spawn dele é aqui na ilha de Stoughton, onde eu marquei no mapa ali de vermelho, mas ele também pode spawnar aqui perto ou qualquer lugar da cidade. No caso aqui eu encontrei um aqui próximo, já me facilitou, não precisei ir até na outra ilha. É assim com a maioria dos veículos. O próximo veículo está aqui. O próximo local de spawn dele é longe pra caramba, aqui na primeira ilha, mas mesmo esquema ele pode spawnar aqui perto também. Posso encontrar ele aqui em frente. O próximo local de spawn dele é longe pra caramba, aqui na primeira ilha de Stoughton. O próximo local de spawn dele está aqui, nessa casa. O próximo local de spawn dele é maisime de aqui. O próximo localização dele é aqui no estacionamento do aeroporto, mas também pode ser encontrado aqui por perto da garagem mesmo. No caso aqui eu encontrei bem em frente, ó, em frente à garagem, então é só tirar o cara aqui e entrar, ó, a zaga da polícia, mas tá entregue, agora só me levar da polícia, já era, eu vou prender ele aqui dentro, olha só, aprendi o cruzado ali dentro, mano, só vai sair quando eu trazer o próximo carro. Tá acabando a lista, vamos partir pro próximo, a próxima localização dele tá aqui, ó, mas pode ser encontrado aqui em frente, no caso eu encontrei aqui também, encontrei um velho aqui em frente, agora tô encontrando todos, ó, facilita bem, é só levar pra dentro da garagem, ó, o policial tá aqui ainda, eu falei que ia te soltar só quando você, ó, mas eu prendi você de novo aqui, ó, ó lá, aprendi de novo, ó. Vamos atrás do próximo. O próximo pode ser encontrado nessa localização, ou também aqui perto, no caso desse sorte que tem um aqui, ó, quase em frente à garagem, é só pegar e trazer aqui. Mais um bem fácil, ó, oi, quase, ó, o cara não tirou daqui, mano, não, não, vem cá, vem cá, ó, lá, entrou. Que doideira, mano, ó, o policial de novo, o mesmo policial, ah, prendi o carro, vai dar certo, ó, ó, deu certo, mesmo que o cara que entrou, o NPC entrou com o negócio, deu certo, vamos pro próximo. O próximo, acredito que seja o único veículo que tem localização física, que é o BF Jetson, você tem que pegar aqui na primeira ilha, exatamente naquela localização ali, ó, eu nunca encontrei em outra localização na cidade, vou pegar aqui nessa, na primeira ilha, levar pra lá. Próximo veículo, local fixo dele lá na primeira ilha, mas você pode encontrá-lo aqui, em qualquer lugar, porque é o táxi clássico, como eu encontrei aqui próximo à garagem mesmo. Então facilita, não precisa ir até ela na primeira ilha, fazer essa viagem toda. E o último veículo dessa lista de portação, tá aqui no estacionamento do aeroporto. E aí E aí E aí E aí E aí , então Último veículo entregue Deu ter uma conquista ali, faturamento Aí já desbloqueou a nossa recompensa Deixa eu abrir a garagem de novo aqui Agora eu posso pegar qualquer veículo que a gente entregou aqui Tá disponível Pra pegar Vou escolher um aqui Deixa eu ver, um bem difícil de pegar Não, vou pegar aqui o O BF Injection, que é o único que Tem que pegar na primeira ilha Os outros spawnam tudo aqui Aí Legal, tá aqui Se não quiser um carro desse, eu posso vir aqui Mais fácil, pegar Aqui é o BF Injection Isso aí, então essa foi a lista De exportação aqui O Shoreside Veil Muito obrigado a todos que assistiram Eu vou tá fazendo A lista A lista fatalista de veículos especiais Veículos de emergência Carro de polícia Bombeiro Ambulância Entre outros Vou mostrar aqui as estatísticas A porcentagem concluiu 77% total É isso aí Essas foram as missões de exportação Muito obrigado a todos que assistiram Um grande abraço E até a próxima Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau